Eu sou aquele que te ouve chorar, eu sou o único que escolheu me dar Abrindo o confinante, o ai que sempre está e te aconselhar Mas conhecido tu me rechoar, o pão da vida gerou barata Eu sou a luz do filho tu e a força agora sua acabada E se precisar, eu sou o te chamar Não preciso de totalidade, eu quero intimidade Eu sou o teu pai, eu sou o te chamar Não é só religiãoidade, eu quero intimidade Eu sou o teu pai, eu sou o teu pai, eu sou o teu pai Não é intimidade E se precisar, é só o te chamar Eu não preciso de formalidade